E ontem o presidente Jair Bolsonaro participou em São Paulo da abertura do Fórum de Investimentos Brasil. Um espaço para mostrar a investidores nacionais e estrangeiros as oportunidades brasileiras que podem gerar emprego e renda. Um encontro para oferecer ao mundo um cardápio comprometido com a liberdade econômica e a responsabilidade fiscal. O presidente Jair Bolsonaro abriu o Fórum de Investimentos 2019 afirmando que hoje o Brasil é um país confiável. Nós respeitamos contratos, a confiança, a responsabilidade, a retaguarda jurídica, a garantia está acima de tudo para nós. E dessa forma é que nós queremos cativá-los. O Fórum de Investimentos 2019 reuniu representantes de 64 países interessados em fazer negócios em setores estratégicos, como energia, infraestrutura, agronegócio e tecnologia. Para o governo brasileiro, o lucro é garantido para os dois lados. Temos tudo para ser aquela nação do sonho de todos nós. E nós queremos repartir isso com vocês, com os senhores que estão aqui acreditando no Brasil. No plano internacional, um dos principais desafios do governo é aproximar o Brasil dos países desenvolvidos e suas maiores atividades econômicas, as chamadas cadeias globais de valor. A tarefa é mudar internamente para conquistar mercado lá fora. Nós queremos a parceria, que o mundo venha para, em parceria com o Brasil, construir uma economia sólida, onde os brasileiros tenham emprego, dignidade, presente e futuro. O ministro da Economia destacou o programa de privatizações brasileiro, as reformas e o enxugamento nos gastos públicos, como caminho para um crescimento sustentado do país. O crescimento que está começando agora é um crescimento sustentável, saudável, não é uma bolha estimulada, não é um voo da galinha estimulado artificialmente por governos. É a primeira vez que a inflação desce com o crescimento econômico reacelerando nos últimos 30 anos. Estamos com as inflações mais baixas desse período. Estamos indo em direção ao Banco Central Independente, já trabalha assim há algum tempo, é uma instituição também que se aperfeiçoou ao longo dos últimos anos.